Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de integração contínua. Hoje com um assunto bem interessante que é iremos fazer a aplicação da integração contínua em uma aplicação real. O objetivo dessa aula é criar uma aplicação, criar os testes dessa aplicação, fazer o deploy dessa aplicação e fazer a integração contínua criando e fechando todo o ciclo de um sistema existente e de um sistema com deploy contínuo, com alterações em produção mais segura. Tá legal? Nessa aula você vai ver todos os conceitos abordados em todas as aulas até hoje. Então essa aula vai ser bem interessante e bem complicada. Porém eu peço que você preste muita atenção nessa aula para que você possa entender todos os conceitos. Tá legal? Então vamos lá? Bora começar a aula. Muito bom, minha gente. Qual vai ser então as ferramentas que a gente vai utilizar? Iremos utilizar o Shell Script, iremos utilizar o servidor Hiroko, iremos utilizar os conceitos de TDD e BDD e iremos utilizar o Jenkins para fazer a nossa plataforma de automação, automatizar o processo do desenvolvedor. Tá legal? Ah, outra coisa que a gente vai utilizar que eu não marquei aqui também, que é o Git. Tá legal? Então eu vou criar um projeto no Git, vou colocar esse projeto no Git e aí a partir daqui, tudo que eu desenvolver vai ficar nesse ciclo de automação onde eu posso fazer o negócio muito mais simples, mandar esses dados para a produção de uma forma muito mais simples. Tá legal? Então o objetivo é projeto no Git, onde toda vez que eu fizer o pull e o push para esse repositório, automaticamente o meu servidor de automação vai buscar esses dados aqui do Git, clonar o projeto, configurar, fazer esse projeto startar, fazer todos os testes que precisa da automação desse sistema e passar por esses passos aqui de passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 até chegar em produção, tendo a minha pipeline funcionando bonitinho. Tá legal? Então o plano hoje na lousa é bem curto porque essa aula é muito prática, é muito prática mesmo. Então só mostrei para vocês qual é a ideia do nosso projeto de hoje. Tá legal? Então agora vamos lá para o computador, executar tudo isso daqui na prática. Vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal. Então de volta no computador. Pessoal, esse é o meu material mais completo. Muita gente me pergunta, Danilo, eu devo começar pelo JavaScript ou não? Volto a falar para vocês aqui de novo, minha gente. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu coloquei de forma genérica. Nele eu falo sobre o JavaScript, mas não somente sobre o JavaScript. Em orientação a objetos eu até mostro outras linguagens também, em comparação de orientação a objetos para outras linguagens. Aqui eu tenho vários conceitos sobre HTML, CSS, sobre Git, sobre framework, back-end, front-end, interação com arquivo, outras coisas, SQL. Então esse é um dos conteúdos mais completos. Desenvolvimento de aplicativo, como você pode fazer para ganhar dinheiro. Então várias coisas. Tá legal? O que eu vou criar hoje na aula de hoje? Na aula de hoje é basicamente um resumão de tudo que foi feito aqui. Um projeto já criado e através desse projeto criado, a partir daí eu defini todo o padrão de arquitetura mostrando para vocês aqui. Tá legal? Mostrando outras coisas de performance do seu sistema e aí chegando até a parte de automação. Tá legal? Então essa aula é uma aula corrida, é uma aula que vai ter vários conceitos empregados e uma aula que vai ser difícil para muita gente. Por isso peço para que vocês possam ver essa aula várias vezes. Não só uma, mas várias vezes. Porque nessa aula eu vou criar um projeto modelo. Desse projeto modelo eu vou colocar alguns exemplos de testes, vou colocar ali, vou fazer um deploy desse projeto, vou colocar ele em produção, através desse projeto em produção vou fazer as coisas manuais e depois eu vou automatizar tudo através da ferramenta Jenkins. Essa aula vai ficar extensa, porém vai ter um conteúdo de extremo valor para você e para a sua carreira profissional. Tá legal? Então eu espero que você goste dessa aula. Vamos lá, vamos começar. E se você ainda ficou com alguma dúvida, não esqueça que você pode marcar aula particular para que eu possa ajudar você. Tá legal? É só você vir aqui e comprar a aula pelo PayPal ou pelo PocoSeguro. Tá bom? Bom, perfeito minha gente. Então, primeiro passo. Criar um projeto em Node.js. Vou vir aqui no meu console e vou simplesmente digitar aqui Express. E aí, projeto. Vou colocar... Na realidade, vou colocar integração. Integração contínua. Esse vai ser o nome do projeto. Beleza. Opa! Peraí que eu fiz uma coisinha errada aqui, que eu não gosto do template Jade. Menos RF. Integração contínua. Então, eu vou criar agora com o template menos menos EJS, que é o template que eu gosto mais. Tá legal? Beleza. Então, criei a minha aplicação aqui, Node.js. Vou entrar na minha aplicação. Tá legal? E aí, agora eu vou dar o NPM install para instalar tudo o que eu preciso. Prontinho. Feita a instalação. Então, agora eu vou dar um NPM start. Acabei de gerar uma aplicação. Ela acabou de startar aqui o meu servidor local. Vou acessar aqui o local host. Porta 3000. E já vou ter aqui a minha aplicação Express rodando. Simples, sem nada. Tá legal? Muito bom. E aí, agora eu vou começar a colocar algumas coisas aqui nessa minha aplicação, só para ali ter uma aplicação válida onde a gente pode fazer alguns dados. Então, conforme eu já expliquei para vocês na aula de back-end, está todo aqui o código do Express. E aí, eu tenho aqui alguns templates de erro, template index e tem aqui algumas rotas. Essa aplicação não vem no padrão MVC no início e aí eu sempre adapto ela à aplicação MVC. Nesse caso, eu não vou adaptar ela à aplicação MVC porque o objetivo dessa aula é ser rápido e simplesmente colocar algo de valor para que vocês possam entender como é que funciona a integração contínua. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um layout do Bootstrap. Então, eu vou pegar, vou pesquisar aqui o Bootstrap na internet. Vou pegar aqui algum tema que eu acho legal. Agora eu vou clicar aqui em exemplos. Vou pegar aqui alguns exemplos que eu acharam interessantes. Vou pegar esse exemplo aqui, que está legal, está bem moderno. e ele vai ser o meu exemplo que eu vou utilizar. Show de bola. Vou mostrar o código fonte. Simplesmente vou copiar tudo que está aqui e vou colocar aqui no meu código. A única coisa que eu vou alterar é eu vou pegar o título e vou colocar aqui no meu título. Vou pegar aqui esse H1 e vou colocar ele aqui também. E esse welcome eu vou colocar aqui também. Vou apagar todo esse conteúdo aqui do meu template antigo e vou dar um reload na minha página. Opa! Preciso startar de novo a aplicação. npm start. E aí agora eu já tenho aqui um layout mais ou menos. Só vou precisar pegar os arquivos de style. Então, vou pegar esse arquivo de style. Vou copiar e vou também tanto esse arquivo quanto esse arquivo eu vou utilizar. O favicle também eu vou utilizar. Estou fazendo aqui referência para assets externos, tá gente? Mas, lembre-se estou fazendo isso daqui simplesmente para colocar um sistema no ar rapidamente para que vocês possam entender. Tá legal? Então, vamos lá. Vou pegar aqui esse bootstrap. Na realidade é só isso aqui que eu preciso. Então, eu vou substituir tudo que tiver dessa forma pela URL do bootstrap. Posso fechar isso aqui que não preciso mais. Ok. Agora eu vou dar um reload aqui no meu tema. Tá aí. Boa parte já funcionando. Agora eu vou ver aqui no meu inspecionar o porquê que deve ter CSS ainda que não está carregando para mim. Vou dar um reload. Ó, produto CSS ainda está dando not found. Então, eu tenho que verificar esse aqui que está errado. Produto CSS. Vou colocar assim. Salvei. Dei um reload. Não está aqui. Então, deixa eu ver aonde ele pode estar. Exibindo o código fonte aqui novamente. Cliquei. Está aqui na documentação. Vou copiar. Volto de novo aqui. Prontinho. Agora. Eu tenho aqui o CSS funcionando. Show de bola. Então, já peguei lá o layout de um e passei para cá. Essas duas informações não ficou legal aqui. Eu vou tirar e vou colocar ela aqui dentro do corpo. Vou colocar um P aqui embaixo. Fecha o P. Pronto. Para não ter dois H1 eu vou remover esse H1. Na realidade, eu vou trocar esse H1 para um Madiv. E esse P eu vou deixar desse jeito aqui. Prontinho. Então, está aqui. Estão os dados que eu coloquei. Dados configurados que eu estou passando diretamente do meu controller que é esse controle da rota index. aqui eu estou passando a express. Então, vou passar teste aplicação deploy. Ok? Perfeito. Então, está aí. Rodei aqui o meu teste. Opa! Preciso reiniciar a aplicação. Vou dar um reload. Está aí. Teste aplicação deploy. Então, está aqui funcionando bonitinho. Está bom? Próximo passo. Eu vou simplesmente simular um teste para que essa aplicação esteja funcionando. Está legal? E qual que é o teste que eu quero simular? Primeiramente, eu vou fazer um modelo e esse modelo trazer uma lista para mim e depois fazer um teste testando esse modelo. Está legal? Então, vamos lá. Eu vou criar uma pastinha aqui só para a gente ter um teste de TDD models e aí aqui dentro dessa pasta models eu vou criar um arquivo chamado usuários. usuários.js prontinho. Agora, gente eu não vou perder muito tempo configurando isso então a única coisa que eu vou fazer é vou pegar um projeto já existente e vou trabalhar diretamente no que a gente já fez no projeto que a gente já fez. Então, esse projeto interface ele tem aqui alguns specs e que tem teste de modelos que eu vou basicamente utilizar esses testes de modelos também. Então, eu vou pegar um modelo que eu já tenho aqui página, por exemplo e vou colocar ele nesse meu projeto. Então, se você ficar um pouco perdido nisso que você está vendo aqui lembre-se só voltar às aulas anteriores que você vai conseguir entender melhor o que eu estou propondo aqui. Ok? Usuário e aí eu vou colocar aqui também todos esses que estão em maiúsculo em usuário e aqui páginas em minúsculo páginas. Neste caso aqui ele é simplesmente uma aplicação que é REST então eu estou fazendo aqui uma aplicação que simplesmente ele vai pegar esses dados de um REST então isso aqui é como se fosse um proxy para uma API eu vou tirar esses dados aqui e vou criar um modelo simplesmente com algumas propriedades igual eu estou fazendo aqui propriedade simples modelo simples tá legal? Então os valores estão aqui pré-definidos e eu vou colocar aqui um método .save e esse método save ele vai jogar esse em memória tá legal? Perfeito e aí esses dados que estão em memória eu vou fazer o seguinte aqui esse método todos eu vou simplesmente retornar um array array de dados que eu tenho aqui então vou colocar assim base e aqui é um array tá legal? E aí toda vez que eu quiser adicionar esses dados que eu estou na minha nova instância do meu objeto nessa base eu venho aqui e faço um ponto push dos meus dados que é a minha própria instância feito isso eu já tenho aqui um método que faz com que eu consiga criar uma instância de usuário gravar essa instância num dado e aí eu também consigo utilizar esse dado e retornar esse dado aqui eu tenho o método todos que eu vou retornar a minha base já toda bonitinha com o método aqui funcionando então tem o método de instância e tem o método aqui para retornar todos os dados na base ok? vou apagar isso aqui e tem aqui um modelo perfeito já com esse modelo eu vou fazer o require desse modelo diretamente da minha do meu controller porque eu vou utilizar ele nessa index tá legal? então eu venho aqui e coloco usuário aqui em modelos é usuário e o caminho aqui não é esse o caminho aqui eu volto um diretório já estou no modelos e aí eu pego o usuário agora eu tenho o meu usuário aqui nessa rota deixa eu arrumar aqui as minhas linhas nessa rota eu vou basicamente criar uma nova instância de usuário e vou criar esse objeto aqui então usuário new usuário e vou preencher as propriedades desse objeto só para a gente fazer um teste id igual a 1 o que mais? vamos colocar aqui usuário ponto nome igual a Danilo e usuário deixa eu ver outra propriedade que tem aqui conteúdo ao invés de conteúdo eu vou colocar sobrenome pronto fica mais plausível aqui e aqui ponto sobrenome igual aparecido beleza já tem alguns dados aqui então vamos fazer assim uma outra coisa vou pegar aqui um número randômico tá então deixar eu pegar aqui na internet time ponto javascript time ponto now ponto number get time ok isso já vai servir para mim deixa eu voltar aqui minha aplicação perfeito new date time não é só date na realidade deixa eu ver se eu digitei alguma coisa errada é isso mesmo e aí eu pego o time perfeito e aí eu venho usuário ponto save já salvei alguma coisa aqui e aí o que eu vou fazer aqui também vou passar usuários a lista de usuários que eu quero mostrar nesse meu template tá legal e aí eu venho aqui e faço usuário ponto todos toda vez que eu der um refresh eu vou incluir um dado aqui tá legal e aí eu vou colocar mais essa concatenação aqui para que eu possa ter dados diferentes opa assim pronto agora eu vou ter dados diferentes para cada reload que eu der no meu site salvei aqui vou parar a aplicação vou subir novamente deu um problema deixa eu ver o que que é o módulo ele não conseguiu achar ok usuário ah ok achei aqui usuários rename usuário lembra que modelo sempre tem que ter o nome no singular legal padrão é importante nesse caso eu errei aqui o padrão startando de novo tá aí funcionando dei um reload dei um reload teoricamente no meu servidor ele já tá armazenando esses dados agora vou vir aqui no meu tema no meu template que é o index.js aqui e vou mostrar uma lista dos usuários então vou colocar aqui uma outra div e vou agora eu vou colocar aqui um h3 h2 pronto eu vou colocar usuários e aqui eu vou botar um L ali o L L e fecha o L fecha o L na realidade eu tô fazendo isso aqui rápido e visualmente pra mostrar pra vocês porém eu não estou utilizando a prática do TDD eu deveria estar fazendo o teste antes mas isso como eu tô falando pra vocês é somente um exemplo rápido pra que vocês possam ver como é que isso daqui vai funcionar tá legal? então usuários eu vou fazer aqui um for fazer um for normal mesmo for igual igual a zero ponto e vírgula e menor do que usuários ponto length ponto e vírgula e mais mais length tá certo fecho abro aqui a minha tag e vou fechar a minha tag aqui embaixo prontinho agora eu vou mostrar esses dados aqui então vou colocar uma div pra mostrar o nome na realidade label vamos fazer assim uma div fecha div e aqui eu vou colocar uma label e fecho label aqui dentro eu vou colocar nome dois pontos e aí aqui eu vou colocar meu conteúdo dinâmico igual a usuário usuários índice de ponto nome e aí vou colocar sobrenome aqui e vou colocar o id também id nome sobrenome perfeito agora vamos rodar pra fazer o teste tá aí trazendo já os dados pra mim id nome sobrenome id nome sobrenome id nome sobrenome você dá no reload tá vendo ele vai acrescentando ou seja funcionando aqui o propósito dessa aplicação vou fazer um testezinho básico para testar esse modelo que eu acabei de criar aqui tá legal então testar esse modelinho aqui pra isso também vou pegar da aplicação existente todos os dados que eu já usei para puxar e jogar aqui também então vou pegar o deixa eu ver aqui o Jasmine pra fazer esse teste o Cucumber eu vou utilizar o Chrome WebDriver também o Selenio eu vou utilizar o Grunt não preciso nessa ocasião e nem o JS Hint também não vou utilizar nessa ocasião então vou pegar esses módulos aqui pra gente conseguir utilizar algumas automações em teste tá legal então vou salvar esse dado e vou dar um npm npm install instalado agora vamos começar a configurar a nossa pasta de spec a nossa pasta de teste nova pasta spec e aí aqui eu vou começar a colocar alguns dados aqui pra gente testar vamos pegar um teste básico pode ser esse teste básico aqui vou pegar pasta pegar essa aqui do meu usuário e vou voltar e vou criar aqui também a minha pasta então deixa eu abrir aqui esse diretório aqui eu vou criar um outro arquivo na realidade eu vou jogar aqui vou criar uma pasta chamada models pra ficar no padrão models e aí eu vou jogar aqui dentro pronto agora eu tenho spec de usuário aqui que eu vou testar algumas coisas desse meu usuário então o que eu estou testando aqui alguns atributos então eu estou testando atributo nome vou testar atributo id nome vamos lá atributo id id atributo sobrenome opa sobrenome e atributo nome tá então nome sobrenome e id esses outros aqui eu não preciso testar tá legal o que mais vamos testar aqui o método de salvar alguma coisa tá então usuário modelo de usuário com atributo modelo de usuário com método salvar então a gente faz um teste aqui pra verificar se vai salvar algumas coisas então deve conter um usuário eu venho aqui crio um novo usuário nome e aí eu coloco aqui o sobrenome sobrenome danilo sobrenome aqui aparecido e aí eu salvar ponto save pra poder funcionar deixa eu ver se eu save aqui isso mesmo beleza aí eu venho aqui e quero saber se esse dado aqui tá certo né então eu vou simplesmente testar isso daqui então vou tirar aqui tirar isso daqui vou voltar aqui eu não preciso do done e eu vou fazer o seguinte eu venho aqui esses outros métodos aqui eu não vou precisar também só vou testar o salvar testar o método salvar e todos pronto aqui eu já faço todos os testes que eu preciso então aqui eu vou dar o salvar e aí eu venho aqui usuário ponto todos to be igual a 1 ou seja eu tenho que ter 1 aqui ponto length tá legal então eu tenho que ter um usuário aqui cadastrado tá bom é perfeito antes de fazer esse expect aqui eu vou colocar que ele está 0 nessa ocasião e depois ele tem que estar 1 porque eu acabei de incluir o usuário tá legal muito bom agora para fazer a configuração desse usuário desse modelo eu estou aqui dentro eu tenho que voltar um dois diretórios aí eu consigo pegar o que eu preciso então bonitinho vou ter um dois diretórios models e o que eu preciso perfeito tá aí agora eu só preciso ver se tem alguma configuração faltando aqui vamos ver aqui no meu script de execução que é o package e aqui eu coloco o meu teste onde eu rodo o jss hint rodo tudo aqui no meu caso o jasmine onde eu vou rodar os testes unitários tá o meu bin aqui módulo bin jasmine ele vai pegar o que eu preciso deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu configurei spec tá bonitinho tá deixa eu ver uma coisa outra coisa aqui pegar isso e vou abrir somente ele pra eu ver melhor ponto cms traço interface e aí eu vou procurar aqui o underline spec ok tô só verificando aqui o padrão acredito que deva funcionar já do jeito que eu fiz aqui vamos lá vamos colocar esse teste unitário no meu scripts então vou vir aqui no meu package desculpa no meu package aqui e vou colocar no scripts esse teste unitário perfeito aqui eu tenho a documentação que eu mostrava como que eu rodava os testes então eu vou executar esse teste aqui também então vou pegar essa mesma configuração e vou colocar no meu arquivo aqui de configuração também eu vou salvar como eadmin .md pronto e aqui eu vou rodar meus arquivos de ddd vamos ver o que vai dar aqui tá tentou rodar não achou nenhum spec então só está faltando aqui eu configurar a leitura dos meus specs né ah aqui eu tenho essa pasta suporte que tem o meu arquivo de configuração do jasmine ótimo vou pegar esse arquivo de configuração e vou colocar naquele meu outro projeto então assim eu já tenho tudo configurado para rodar o jasmine nesse outro projeto também então vou voltar aqui no projeto que a gente está evoluindo vou abrir o meu diretório vou vir aqui na pasta spec e vou colocar o suporte esse suporte aqui basicamente ele vai ter o que ele vai ler na minha pasta spec eu leio todos os arquivos que tiver com spec .js nesse caso eu tenho usuário spec assim ele vai conseguir rodar tem uma outra pasta helpers aqui que ele vai utilizar mas nesse caso ele vai ignorar agora eu vou rodar o meu teste novamente para ver o que vai acontecer prontinho meu teste rodando ele parou aqui porque faltou o done legal então deixa eu colocar o done aqui para que possa dar certo o meu teste também done show de bola porque eu tenho o done aqui que eu passei na função tá legal então eu preciso encerrar esse callback vamos lá rodando novamente tá aí um teste falhou ele deveria ser zero e veio branco tá legal porque que veio branco vamos ver aqui o código linha 13 26 linha 13 então a linha 13 ok tá dando erro aqui é verdade porque nessa configuração no meu objeto eu coloquei zero e aqui nessa ocasião eu estou testando como vazio então zero para poder simplesmente testar o negócio da forma correta posso apagar aqui e rodar o teste novamente para a gente ver se vai funcionar rodando o teste tá aí teste passando ok então temos aqui um teste básico para que a gente possa testar a nossa aplicação rodando aqui com o nosso TDD tá legal agora vamos fazer um testezinho básico de BDD para a gente automatizar mais os nossos processos ok então aqui era dessa forma que eu estava rodando vou pegar o que eu já tinha feito da outra aplicação então vamos lá teste de behavior e vou configurar aqui também na minha aplicação outro teste de behavior na verdade eu vou remover daqui colocar aqui para ficar bonitinho o meu padrão show agora aqui eu tenho a documentação para rodar o behavior teste quando eu rodar você vai ver que não vai dar nada porque não tem nenhum cucumber configurado não tem nada ele não achou nenhum diretório nenhum diretório feature ele achou ok agora a gente vai pegar e vai criar um diretório feature aqui também da mesma forma que a gente fez aqui tá legal então deixa eu pegar esse usuário feature vamos pegar toda essa pasta feature e vamos passar para lá e aí eu removo só aquilo que eu não quero apagar aqui volto para a minha outra aplicação volto de novo no meu projeto então pasta feature já tenho aqui minha pasta feature eu tenho aqui alguns step definition que eu fiz eu não preciso desse step eu tenho um hook esse hook aqui eu vou deixar que é o drive do chromie do chrome aqui eu tenho o usuário que é a execução desse dessa feature de usuário e aqui eu tenho home vou deletar esse home que eu não vou utilizar aqui ele está selecionando os dados do chrome então eu vou utilizar isso nesse caso aqui somente fazendo a integração que eu preciso para esse feature que já está aqui essa feature basicamente que eu estou fazendo aqui é cadastrando um novo usuário eu não vou ter uma feature tão complexa igual essa daqui então a única coisa que eu vou fazer teste home page e aí aqui need be opa colocando aqui em inglês need be home page cenário enter home page e aí aqui give him that I am in the vamos colocar local host 3000 e um diretamente end somente isso não vou fazer muita coisa aqui não eu estiver nessa página then I must see the registers pronto somente isso básico 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 ok rodando meu teste ele vai me falhar aqui e vai me mostrar o que eu preciso implementar tentando rodar então tem alguns erros aqui então tem alguns erros aqui e aí ele me deu aqui o que eu preciso implementar então esse dado aqui eu preciso implementar vou copiar lembrando gente se você ficou perdido volte na aula de BDD para que você possa entender o que eu estou fazendo aqui tá legal então vou colocar essa outra informação todos esses outros aqui eu não preciso eu só preciso da URL que eu já estou fazendo aqui para poder em startar e preciso também do meu desse outro teste aqui que eu vou utilizar antes de fazer isso eu preciso simplesmente verificar se eu tenho algum dado na minha tela então eu só vou pegar esse aqui para verificar se meu objeto existe deixa eu ver algum aqui que eu posso utilizar aqui eu busco um elemento e verifico se o texto está lá legal aqui eu busco outro elemento vejo os valores aqui eu busco outro elemento e vou tá tá o título tá bom pode ser esse daqui vou pegar esse aqui e aí vou utilizar ele nesse meu teste então this.findElement vou buscar algum dado por CSS o que eu quero buscar por CSS vou olhar aqui o meu sistema eu quero buscar na realidade eu vou buscar na minha tela inteira para ver se eu tenho usuários vamos fazer um teste muito muito simples tá muito simples body então estou buscando aqui a minha tag body e dentro da minha tag body eu vou procurar no texto e aí o valor do texto vai ter que ser igual eu vou ter que ter um ponto um valor aqui index of e aí eu vou pesquisar aqui dentro usuários que é o que está aqui usuários então estou pesquisando no meu HTML inteiro o texto usuários e isso aqui precisa ser diferente de menos um tá legal então eu tenho que ter isso se isso daqui for igual 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 a menos um aí eu vou disparar um erro falando de text usuário usuários not found in the body ok então não tenho esse texto lá caso contrário eu dou um callback aqui e tudo funcionando vou rodar aqui o meu código por enquanto não vai funcionar porque a minha aplicação não está startada então ele não vai conseguir abrir esse localhost 3001 então o que eu vou fazer vou dar aqui um basicamente que eu vou rodar o localhost 3001 para fazer esse teste tá legal então vou deixa eu pensar aqui cd integração npm start e aqui ao invés de colocar 3001 eu vou colocar porta 3000 legal e aqui eu vou colocar como localhost perfeito agora meu Chrome vai conseguir rodar esse meu teste rodando aqui meu teste pessoal agora eu já tenho uma aplicação tá e essa aplicação já tem alguma cara já mostra alguns dados ok que vocês estão vendo aqui tá legal vou dar um reload de novo pra vocês verem o que mais que tem aqui tem muita muita informação e a gente já tem algo que a gente já tem como fazer deploy então agora o próximo passo é jogar isso em produção vamos fazer um deploy disso colocar isso num host de verdade colocar isso numa máquina pra isso a gente tem aqui o Hiroko e eu vou criar um novo projeto aqui pra mostrar pra vocês criar uma nova aplicação e vou colocar aqui automação vou armazenar isso nos Estados Unidos automação programador não vamos colocar assim aula traço automação pronto aí domínio disponível vou criar esse domínio tem aqui bonitinho funcionando agora eu vou iniciar o meu projeto git tá legal então git init nessa nessa integração contínua ok então iniciei um projeto git agora eu vou adicionar a aula remota que é essa aula automação no meu servidor de Hiroko prontinho git configurado agora vamos para o próximo passo que é adicionar os dados e fazer um deploy tá legal então já tô com aqui tudo configurado git status tem aqui as minhas informações git add git commit vou colocar aqui deploy git push heroku master subindo aqui os dados ainda 78 80 90 94 97 pronto fazendo configuração download dos projetos rebuild iniciando rodou aqui as configurações e pronto comprimindo e já vai abrir aqui a minha configuração done perfeito launch pronto aplicação rodando Heroku agora Heroku open eu vou abrir a minha aplicação no meu browser agora já tenho um configurador e um servidor configurado instantaneamente rodando aqui em produção cada vez que eu dou um reload eu vou adicionando alguma coisa em memória tá vendo tá tudo lá na memória do servidor você pode acessar isso daqui de qualquer lugar na máquina de vocês que isso daí já vai estar funcionando ou seja vai só adicionando usuários aqui tá legal é bom perfeito fiz aí uma aplicaçãozinha aqui básica que está em produção agora aonde entra o processo de automação toda vez que eu fizer alguma alteração eu simplesmente tenho que colocar isso no git fazer um push e mandar pra lá fazer a alteração colocar no git fazer um push e mandar pra lá alteração colocar no git fazer um push e mandar pra lá e assim vai tá legal perfeito acontece que às vezes você vai trabalhar em equipe você não vai trabalhar sozinho nesse projeto então se você vai trabalhar em equipe você precisa ter um git para a sua equipe não um git de produção onde vai ser colocado os dados em produção diretamente você precisa ter um git pra sua equipe no geral onde a sua equipe possa trabalhar junto com você então vamos entrar no bitbucket eu vou criar um novo repositório e aí eu vou colocar esse repositório como o repositório dessa desse projeto que a gente está fazendo tá legal então vou clicar aqui vamos colocar novo repositório e aí eu vou colocar aula automação né deixa eu ver como é que eu tinha colocado aqui aula automação então vou deixar da mesma forma aqui no bitbucket como aula automação criar então esse projeto e aí agora eu também já tenho mais um projeto aqui agora configurado também no bitbucket o meu bitbucket ele já está configurado para o SSH funcionar automático tá então o que eu vou colocar aqui um existente projeto aqui eu tenho mais um projeto para fazer essa configuração e eu vou colocar diretamente na minha origem aqui esse novo repositório e aí agora eu vou fazer um git push para o master versionando então esse código já no meu bitbucket restrito ou seja agora todo o código além de eu ter lá no Hiroko também tenho aqui no meu código de repositório onde eu posso trabalhar com a minha equipe minha equipe fazendo pull request para mim e assim a gente consegue trabalhar em conjunto e através dessa aula em conjunto utilizar a integração contínua para fazer deploy o tempo inteiro tá legal? então deixa eu subir aqui para que vocês possam entender o que é que eu estou colocando enquanto isso eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui o arquivo do git tá então sublime.git barra config vocês vão ver que a configuração do git agora eu fiquei com dois o remoto que é o remoto do Hiroko e o origem que é a origem do meu repositório local meu repositório no bitbucket ou seja meu código versionado no bitbucket agora aqui a partir daí eu posso estar trabalhando diretamente aqui no bitbucket e o meu Jenkins baixando do bitbucket e jogando para o Hiroko o tempo inteiro vocês vão ver que isso vai funcionar muito bem muito bem mesmo tá legal? tá então vamos lá já tudo funcionando aqui agora chegou a hora de a gente começar a mexer na automação ok? e aí chegou a hora de a gente começar a ver o Jenkins então a gente tem o Jenkins que a gente já tem instalado aqui na máquina que eu mostrei para vocês como é que funciona e agora a gente precisa criar então essa pipeline e esses jobs encadeados fazendo todos os passos que eu preciso então o primeiro passo que eu preciso é que ele baixe as últimas versões do meu código e depois assim ele vá fazendo os testes que eu preciso em cima de todo o meu sistema ok? então tá bom primeiro passo então vou criar aqui uma pipeline então essa pipeline viu na realidade antes de criar a pipeline eu vou criar um job e esse job vai ser para configurar o meu projeto então eu vou colocar aqui como um projeto na realidade eu vou voltar vou pegar não, vamos colocar ali como um projeto vazio mesmo tá? um freestyle e eu vou colocar ele como build automação então aqui vai ser o meu primeiro projeto projeto de build e aí através desse projeto eu vou gerar os outros que eu preciso também tá legal? então estou criando aqui o meu build automação deixa ele terminar de criar perfeito e aí qual o objetivo desse build automação? é ele baixar o meu código que está lá no bitbucket baixar o meu código que está no bitbucket e simplesmente atualizar meu diretório e aí eu vou chamar o próximo que vai ser rodar o tdd depois o próximo que vai ser rodar o deploy depois o próximo que vai ser rodar os testes em produção tá legal? então tá bom vamos lá o que eu preciso aqui também ter um build de console executar um build de console então eu vou colocar aqui um console um shell script e aí nesse shell script eu vou selecionar o diretório que eu quero tá? aqui na minha máquina eu vou dar aqui um pwd e eu já tenho o diretório que eu quero aqui na minha máquina ok? vou selecionar o diretório da minha máquina e vou colocar um cd para esse diretório então agora eu comecei a já mexer no shell script aqui estou digitando o shell script diretamente do meu sistema aqui diretamente do meu computador entrei nesse diretório aí a próxima coisa que eu tenho que fazer aqui é dar um git pull para poder baixar a última versão desse código então git pull para poder baixar a última versão e deixar já os dados atualizados tá legal? só esses dois comandos por enquanto vou salvar aqui e vou começar a configurar minha pipeline então vou voltar aqui no meu jenks e vou criar a pipeline e aí a gente vai colocar aqui aula automação que vai ser então o nosso projeto aqui na pipeline view e nessa pipeline view qual que vai ser o meu principal esse build automação que é o meu principal ok? e vou colocar aqui para mostrar 10 linhas deixa ele mostrar o header por enquanto mostra trigga os mais recentes sim permite trigger manual steps vamos colocar não aqui vamos deixar assim por enquanto ok dei um ok beleza como eu não tenho nada configurado vou dar um run aqui e aí vamos ver o que vai acontecer peraí deixa eu ver aqui como é que está meus builds primeiro build automação build automação já rodou está vendo ele já conseguiu fazer o que eu precisava aqui está bonitinho deixa eu voltar novamente no meu job opa não é esse job job de automação está aí o meu primeiro build funcionando ok? beleza agora a partir daí eu tenho que começar a configurar os próximos builds então a minha primeira intenção aqui era somente baixar o código do git e deixar ele já pré configurado o que eu posso fazer aqui depois que eu baixei o git eu posso já atualizei o diretório está tudo bonitinho aí eu já posso rodar os testes então o próximo build o próximo build que eu posso fazer aqui é para rodar os testes unitários então o que eu vou fazer eu vou criar um outro build então vou sair daqui criar um outro build para rodar o tdd então vou colocar tdd automação vou criar um projeto como o free também vou dar um ok vou vir aqui no meu shell script e nesse shell script eu vou fazer a mesma coisa vou dar um cd no meu diretório que eu quero e vou rodar o meu teste e qual o teste que eu vou rodar? aquele mesmo comando que eu coloquei aqui na configuração tá legal? então vou rodar esse teste unitário para saber se meu código está tudo funcionando bonitinho somente isso dei um save e aí agora eu vou dar um build aqui para ver o que vai acontecer deixa ele rodar bonitinho rodando posso ver os logs meu teste passando certinho tá legal? então eu vou fazer agora encadear os dois jobs deixar um ligado ao outro depois que eu terminar o automação eu já chamo o meu teste de tdd tá legal? então configurando aqui vou lá no meu na minha configuração e coloco um build schedule aqui próximo build vou trigar com parâmetro vou trigar outro projeto depois que deu tudo certo que está estável eu vou chamar o tdd automação beleza salvei agora eu tenho dois jobs ligados um ao outro na minha aula automação eu tenho os meus dois aqui um ligado junto com o outro ok depois que eu terminei de fazer os meus testes de tdd eu vi que o meu sistema tá parcialmente já bonitinho funcionando então o que eu posso fazer agora nesse caso eu já sei que está tudo bonitinho já o tdd eu posso já fazer o deploy e aí fazer os meus testes e depois que eu fiz os meus testes encerrar a minha aplicação tá legal? então vou fazer o teste de bdd diretamente no sistema que está lá na introdução já funcionando ok? então o próximo passo aqui é criar um outro job que é o job do deploy tá legal? então vou criar aqui deploy automação tá legal? outro projeto freestyle ok e aí esse projeto no meu shell script eu vou de novo entrar no diretório então vou pegar o diretório aqui de novo entrar no diretório e aí eu vou fazer os comandos que eu preciso fazer para fazer push lá no servidor então git add para adicionar todos os elementos git commit traço am e aqui eu vou colocar mensagem commit automatizado deploy Jenkins e git push hiroko master ok? então está aí eu sei que isso aqui vai fazer eu fazer um deploy diretamente no master tá legal? ótimo depois que eu fiz isso eu tenho mais um mais um nó aqui no meu Jenkins e esse nó é para testar o que está feito em produção então teste produção automação ok? projeto freestyle de novo dei um ok e aí agora mais um comando em shell script e esse comando em shell script eu vou entrar no diretório novamente e agora eu vou rodar diretamente o meu automação só que dessa vez o meu automação eu quero rodar isso diretamente no código que está em produção então eu vou fazer uma alteração no meu script para colocar diretamente a url de produção simples aqui fácil prático para que vocês possam entender que o teste ele já vai rodar diretamente no deploy que eu fiz em produção passando todos esses passos eu sei que meu sistema está ok e aí eu já automatizei todo o passo de alteração em cima do meu deploy em produção rodando aqui novamente voltando é perfeito e aí eu tenho aqui tudo bonitinho e eu só preciso terminar de encadear os jobs então depois que eu terminei de fazer o meu deploy para produção na realidade depois que eu terminei deixa eu ver aqui o TDD eu já chamo o deploy então venho aqui pego o TDD e configuro o TDD para fazer um deploy manual rodar ele manualmente e aí eu venho e vou colocar um step aqui para que ele possa ser manualmente trigado trigado não não é esse cadê o manualmente manual tá e aí aqui eu vou colocar o deploy 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 deixa eu pegar ele aqui de novo deploy automação deploy automação aplicar beleza salvei e aí depois do deploy automação eu já rodo automaticamente né deixa eu voltar aqui o deploy automação já roda automaticamente o teste que é o BDD testando diretamente o sistema lá em produção já de uma vez então eu venho e trigo ele trigar um novo projeto build another project não esse é manual deixa eu tirar aqui de novo build another project isso aí terminando e aí eu coloco aqui o projeto que eu quero que é o teste produção automação salvei aqui perfeito agora com isso eu tenho o ciclo completo do meu sistema aqui da minha pipeline de jogar os dados em produção agora eu vou fazer um teste vamos ver o que vai acontecer aqui vou dar um run e vamos ver passo por passo rodando aqui o meu primeiro step rodou ele agora vamos esperar rodar o segundo step vou dar um reload aqui para ele poder aparecer já rodou o segundo step e aí parou então ou seja ele rodou o primeiro que deu tudo certo ele fez o git pull rodou o segundo que deu tudo certo rodou o meu teste de TDD agora eu preciso fazer o deploy em produção parou aqui esperando o comando de quem? do gerente do gestor quem é que tiver que autorizar para fazer o deploy então eu vou lá clico aqui e autorizei para fazer o deploy autorizando para fazer o deploy ele vai começar a esquedular aqui também já rodando ele procura e tenta fazer o deploy em produção nesse caso aqui ele não conseguiu fazer o deploy em produção porque eu não tenho nada não tenho nada para mandar e aí ele deu falha falando que simplesmente eu não tenho nenhum elemento para mandar ou seja não mandei nada para a produção agora vamos imaginar o seguinte eu tenho um outro repositório então estou trabalhando aqui imagina que essa aqui é uma equipe e aí eu vou criar uma outra janela aqui uma outra janela para ser uma outra equipe agora trabalhando com outro projeto então CD esse projeto aqui CD na realidade eu vou fazer um clone então vou pegar o projeto que eu fiz o deploy que está aqui na realidade o deploy não o projeto que eu versionei aqui no git então está aqui o projeto que eu versionei no git e aí eu vou trabalhar diretamente com esse projeto vem aqui git clone vou fazer o clone desse projeto e vou colocar aluno a pasta desse daqui projeto traço aluno 1 e aí ele está fazendo o clone aqui para mim e aí eu vou trabalhar como se eu estivesse em outra máquina imagina que isso aqui é uma máquina imagina que isso aqui é outra máquina estou trabalhando em outro git prontinho o clone feito agora eu vou entrar diretamente nesse projeto aluno como se eu estivesse sendo um outro aluno aqui fazendo alterações ok e aí eu vou dar um git status aqui tenho nada aqui vou subir vou fazer uma alteração simples ou seja vou entrar no meu template aqui eu tenho as minhas views o meu template está aqui de index e vou simplesmente aqui vou colocar traço traço alteração deploy ok fiz aqui para colocar esse nome alteração deploy salvei e aí agora eu vou dar um npm start só para eu ver como é que está rodando aqui a minha informação para ver se a minha alteração saiu no template então localhost 3000 vamos ver se saiu no template está aqui alteração deploy agora se eu acessar o dado que está em produção alteração não esse aqui é o meu localhost cadê deixa eu ver o dado que está em produção eu ainda deixa eu abrir ele aqui Heroku open então abrindo a URL de produção diretamente abrindo diretamente em produção a gente já não tem esses dados aqui que é o que eu coloquei alteração deploy então produção está assim e local está assim tá legal agora eu fiz toda a alteração que eu precisava aqui no meu console parei vou dar um git status e aí eu estou eu sou outra pessoa e vou simplesmente comitar isso daqui fiz as alterações ok novas alterações alterações git push origin master e aí eu subi isso no git está legal está no git não foi feito o deploy nem nada está no git e aí com isso agora eu vou lá no Jenkins eu sou o gerente que não estou não sei que eu fiz esse negócio eu sei que a minha equipe acabou de fazer um deploy está tudo certo acabou de subir o código acabou de fazer uma alteração na máquina dela ou seja essa máquina pode estar em outro estado em outro país ele simplesmente subiu esse código e aí eu como gestor do sistema sei que essa pessoa me entregou eu vou clicar aqui em run para ver se deu tudo certo então ele vai simplesmente fazer o pull do meu sistema então vocês vão olhar aqui ele acabou de baixar uma alteração que foi feita ele vai rodar o teste automatizado para verificar se está tudo certo rodando o teste automatizado para ver se tem algum erro não tem ou seja não impactou em nada beleza agora está pronto para fazer o deploy então eu vou clicar aqui e vou ver se o meu deploy vai acontecer então esperando um pouco nessa vertente aqui eu não sou um desenvolvedor tá bom eu somente sou a pessoa o dono do projeto e assim vai olhando aqui o que aconteceu deu algum erro deixa eu corrigir o que é que está acontecendo aqui eu estou dando um commit tentar fazer um push de um dado deixa eu ver origin master bench is deixa eu ver o meu comando aqui pode estar errado deixa eu corrigir esse comando do deploy vamos lá voltando aqui no projeto configurando vou olhar aqui como que está o meu código eu entro diretamente nos dados vou dar um git pull aqui para ver se tem alguma coisa na realidade eu não preciso nem fazer commit na realidade eu só preciso dar um git pull e um git push origin master porque quem está subindo as coisas não é essa máquina essa máquina é a máquina de integração contínua é mais a máquina do outro usuário então salvei aqui e agora vamos fazer o teste novamente voltando lá no automação vou clicar aqui no deploy novamente e vamos ver o que vai acontecer vou clicar aqui diretamente que aí eu consigo ver o schedule aqui prontinho então olhando aqui o meu código ele fez o pull não achou nenhum dado e aí ele já está fazendo o push diretamente para o Hiroko olha que interessante o Jenkins está fazendo esse deploy ou seja não é eu que estou fazendo o deploy eu só cliquei nas configurações aqui e ele já está previamente fazendo para mim ou seja eu automatizei o processo de um desenvolvedor e dei na mão de uma pessoa comum para fazer isso ou seja já funcionou e agora ele vai começar a partir a rodar os meus testes automatizados nesse caso o teste automatizado eu ainda não mudei o URL então nesse caso ele não vai funcionar provavelmente ele vai parar porque o localhost talvez possa não estar funcionando então ele não vai funcionar porque eu não alterei aqui o localhost e aí ele vai dar o erro aqui falando que falhou no meu teste de automação agora nesse caso eu vou fazer o seguinte eu sei que tem como passar arquivos de configuração passar colocar no envalument aqui o URL quando é desenvolvimento ou não mas nesse caso aqui eu estou fazendo somente um teste para vocês verificarem como é que funciona então nesse caso no meu teste de automação no meu feature aqui eu vou colocar o URL diretamente de produção que eu quero que ele teste então ao invés de deixar localhost eu vou colocar o URL que eu quero que ele teste diretamente que é essa URL que está aqui copiei o URL e vou colocar aqui para fazer o teste diretamente aqui ok salvei beleza e aí de novo vou fazer as alterações aqui e vou subir no meu código então subi no meu código aqui para o meu para o meu código local aí eu mandei o e-mail lá para o meu gerente para o meu cliente falando já está tudo pronto você pode fazer o deploy ele vai lá no Jenkins novamente e clica no run e espera então ele vai fazer o pull do código novamente depois do pull do código ele vai rodar o teste de automação então ele só tem que esperar mesmo se tiver um pouco mais depressa ele pode ficar dando um refresh um reload na página mas se ele esperar aqui vai recarregar naturalmente e aí ele já mostra aqui para mim você pode também clicar aqui o enable auto refresh e aí ele vai ficar dando refresh aqui o tempo inteiro também tá legal bom está prontinho para fazer o deploy vou clicar aqui para fazer o deploy a gente espera vamos esperar aqui um pouco mais já está começando a rodar deixa eu clicar para ver os status comprimindo está terminando o deploy terminou o deploy prontinho agora vamos esperar que daqui a pouco vai startar o teste de automação deixa eu dar um refresh novamente já rodando o teste de automação vou clicar aqui para a gente ver rodando o teste de automação rodou só que nesse caso ele só deu um timeout aqui ou seja ele só não conseguiu abrir o código porque ele deu um timeout mas ele já tentou rodar o código diretamente em produção já tentando validar só que agora eu vou abrir aqui só para vocês olharem para ver se o código em produção já está feito o deploy dei o reload está aqui a alteração do deploy já foi feita ou seja o meu teste diretamente pelo Jenkins já foi totalmente automatizado esse processo de deploy eu não precisei ficar fazendo o deploy sozinho eu já configurei isso uma vez e qualquer pessoa do meu time qualquer pessoa da minha equipe agora pode fazer o deploy vamos supor então que eu entre com outro usuário e faça outra alteração tá gente então fui lá entrei novamente com outro usuário e aí eu alterei algum arquivo diretamente na pasta então vamos lá vou mexer diretamente no HTML aqui novamente deixa eu pegar aqui na view e aí fiz mais uma alteração aqui está tour produtos tal 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 aí no meu body cadê no meu body eu tinha feito a alteração aquela hora né aqui a alteração deploy então vou tirar isso daqui e vou colocar nova alteração vou colocar nova danilo alteração tá legal e aí tem que mostrar isso daqui lá em produção vou fazer um teste aqui vou comitar esses dados commit traço a m nova alteração git push origin master ou seja acabei de subir o código novamente para o meu repositório e aí agora eu vou fazer o processo de deploy completo tá legal então vou voltar aqui no meu na minha parte de automação e vou rodar o meu código rodando bonitinho primeira parte já foi vamos dar uma olhada no log aqui como é que aconteceu bonitinho o código foi baixado a segunda parte aqui rodando o tdd passou também show de bola agora eu vou rodar aqui o meu deploy esperar ele configurar beleza rodando aqui o meu deploy esperando novamente esperando novamente aqui para ele terminar os comandos perfeito buildando comprimindo e logo logo finalizou e aí agora vamos esperar ele rodar o teste de automação para confirmar se o nosso site está em produção se deu algum erro se está tudo funcionando normalmente rodando aqui os testes em produção vamos clicar aqui para a gente ver rodando perfeito perfeito o teste passou bonitinho ou seja minha pipeline está completa assim eu consigo dar uma segurança simplesmente num painel para a pessoa que está desenvolvendo ou para o gerente ou para quem está fazendo esse projeto o dono do projeto o seu cliente que você entregou assim deixando algo mais claro para ele toda vez que você terminar de fazer algum código ele decide quando ele vai fazer o deploy então esse é o objetivo da integração contínua essa aula foi bem grande uma aula com muito conteúdo para que você pudesse entender como é que funciona todo esse processo tá legal? então veja essa aula várias vezes procure entender melhor e marque as aulas particulares para que eu possa ajudar você a conseguir fazer isso na tua empresa no teu projeto onde você estiver tá legal? então é isso pessoal se você gostou dessa aula compartilha mostre para que outras pessoas possam aprender deixe o seu curtir porque vai mostrar esse vídeo nos rankings do Google tá legal? e mostra para outras pessoas compartilha veja essa aula junto com outras pessoas também para que você possa aprender junto a elas tá legal? então eu fico por aqui até mais e até a próxima aula show pessoal então última aula de automação depois dessas aulas a gente vai começar então agora a dar mais foco as outras linguagens de programação e depois eu volto com mais novidades com essas aulas de Node.js é isso aí até mais e até os próximos vídeos a gente vai começar a dar mais a gente vai começar a dar mais a gente vai começar a dar mais a gente vai começar a dar mais